Vai falando aí, vai falando o que você quer, o que você quer colocar aí Fala, senhor Não, fala pra mim, eu não sei o que eu falo Que você é um dos, você, você ou eu? Você Então, isso vai me vacaiar tudo, pô Então tá, vou falar que você, nós dois, beleza? Então fala, olha pra cá e fala Um dos melhores pintores de Belo Horizonte Ah, muito bom Pera que eu vou, agora eu vou lançar aqui, falo